Veja agora outros fatos que marcaram a semana no governo federal. O superávit da balança comercial brasileira, que é o valor das exportações menos o das importações, somou mais de 29 bilhões de dólares em 2011. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O seguro-desemprego vai ter reajuste de 14,12% na parcela. O aumento vai beneficiar trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos, que tiveram recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para fortalecer o combate à gripe em 12 estados. O dinheiro deve ser usado para o tratamento de doentes, divulgação de medidas preventivas e capacitação dos profissionais de saúde. As Forças Armadas na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai atuam em cinco pontos, considerados de maior risco para a entrada do vírus da febre afitosa no país. As atividades de inspeção também estão sendo realizadas em 14 postos fixos e em 10 barreiras volantes em toda a fronteira do Estado. Os aparelhos de micro-ondas devem ficar mais seguros e econômicos. Os fabricantes vão ter que fixar no eletrodoméstico a etiqueta que indica o consumo de energia, além de seguir novas regras como limite de temperatura e proteção contra choque elétrico. A determinação é do Inmetro. Os brasileiros permanecem otimistas em relação à situação socioeconômica do país. A pesquisa é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que calcula o índice de expectativa das famílias. Estão abertas as inscrições para profissionais de saúde e voluntários se cadastrarem para a formação da Força Nacional do SUS. A ideia é ter cerca de mil profissionais prontos para atuar em desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico que exijam uma resposta rápida e coordenada. O que é o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,